Sexta-feira, vlog novo aqui no canal Gente, são... acho que 7h40 É meu primeiro vlog A gente vai pra... Mangaratiba, se eu não me engano Eu vou tomar um banho Enquanto eu tomo um banho, se inscrevam no canal Dá um like Me segue nas redes sociais E ativa o sininho E me perdoe pelo sumiço Em breve eu vou fazer o vídeo da minha micro aqui também Não posso pegar só, mas tô indo pegar Até daqui a pouco Bom dia! Bom dia! Uber, tudo bem? O que é jogar Express? Express! Express? É o banho rápido Não! Chegamos! Pega as máscaras Não, olá! Cadê minha máscara? Olá! A sua não sai Cadê minha? Tá com a sua não Galera, a gente tá aqui, ó No pierre da Vila Moriqui, ó Olha só, contempla essa beleza Essa beleza Essa beleza Essa beleza Contemple Como sempre Vai tirar foto, não? Bob Marley Ui! Vai tirar foto, meu Chegamos na praia Não posso tomar banho Porque eu fiz micro A gente tá cicatrizando Ele fez tatuagem Também não pode entrar Ai, meu Deus Olha o canal Vamos subir na pedra? Não, olha Vocês cuidaram Ai, eu tenho medo de bicho Deve ter cobre Para! Pariu Com a seu carro A gente tá me subindo A ponte Para, Leandro Enquanto o dono da casa Tá ali pescando O assalto Não sei quem é pior Do andar Ou minha mãe Roubando a mora Para, Leandro Me deixe Olha, você tá ali Só roubando, ó O resto é a mãe É mesmo Essa mãe A lancha É a Ludmilla Então, gente Hoje estamos aqui Nesse habitat natural Podemos ver Que Ali temos uma Os animais daqui São extremamente diferentes Mãe, cadê isso? As areias aqui Elas têm purpurina Então, as gays São bem-vindas São bem brilhantes Ó Vou tentar tirar a garrafa Não, vai salvar o mundo Vou Tem que fazer a nossa parte Ui Pelo amor de Deus Quando vocês vierem A praia Recolher o lixo De vocês Obrigado O trem tá vindo Caraca, moço Dá tchau Gente, olha A travessante Já tá chegando No restaurante E o trem Não acaba Misericórdia Vemos para o poção Que eu não sei nem Que o poção é esse Traz roupa reserva, porra Ai, só faz mesmo Também Traz roupa reserva Oxe, eu acho que ela vai botar Sai, bota Vai, vai Iiii Iiiiitá Vai entrar uma mosca De diamante Dará para pagar 10 dias de estacionamento E não pode nem subir com o carro aqui Mas como que eu subir com o carro aqui? Tem uma rua Tô cansado Ai, tá escuro Lá vem o homem macaco Não é essa música? Correndo atrás Fica brincando Para, Leandro Ali já tem uma aguinha É, Giratão É, Giratão Que ele falou Estamos muito pegando Não, Poli Ai, eu tô cansado A gente teve que atravessar aquilo dali, ó Essa parte daqui A gente estava lá do outro lado A gente atravessou a cachoeira Para encontrar o véu da noiva A Dandara sumiu Tenho um pouco de medo de mato Ui Dandara Ai, meu Deus Chegamos no segundo ponto Que o moço falou Que são três pontos Aqui de banho, ó E ali tem outra queda Eu vou tentar ir ali Um pouco de medo de mato Ai, meu Deus Dandara Vem Ali tem outro negócio, hein Ó, que cai lá embaixo Agora a gente tá subindo a segunda parte aqui Para ir para o véu da noiva Para ir para o véu da noiva Ai, já é um pouco complicado Deu passagem Eu vou escorregar Ai, tem que tirar o chinelo Vem A outra Ai, tô com medo Ui Ui Gente, olha isso Ai, tô muito bióloga hoje Tchau, tchau, tchau de subir, subir, subir em 5 minutos subir não vai a segunda parte aí a gente chegou agora estamos indo embora a gente foi muito bom estou muito cansado a gente almoçou lá em Mangaratiba acho que é a Mangaratiba que a gente foi, não tenho certeza agora a gente vai descer que está ficando de noite aqui estou ficando já com um pouco de medo de aparecer alguma coisa e é isso daqui a pouco a gente volta aqui turismo, vai na frente então galera, nega o meu nega o meu que? sempre com a máscara eu estou sem máscara, é o belo exemplo que eu sou olha, escutou? escutou olha vai guia guia doida subiu por aqui, Dombara? aí é a terra, barulho parque estadual cunham bebê não sei o que que é isso olha isso, gente só me lembro só da trilha do do telégrafo que eu quase morri em greve lá que dá lá naquele lugar lá no véu no véu no véu é aqui, Dombara nossa guia falou que aqui essa trilha daqui dá lá no véu é, no véu onde ela foi ela aprovou a droga do amor querendo entender eu achei de vou deixar aqui nos cards ou eu nunca eu só estou vindo olhar eu só estou vindo olhar deixa ele ali olha, que legal é pra descer por aí é pra descer por aí a guia doida bora bora acampar aqui Deus que me livre Deus me livre o que, rapaz? aventura guerreiro para, desmarrar o burro é, liberdade é, uma ouça ataca, ataca a louca era do cara eles vão te atacar que eu estou vendo na tua cabeça eu estou achando que achei de rabo deles que você matou ai, é pequenininho ló, 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 ló iiii, achei um lápis não mexe, garota Luiz Anches mexe que é de sobrancelha pode levar agora vocês querem o lápis ai, tá aqui, ó com o negócio aqui iiii, quer dizer te leva vai servir para a gente que a gente fez micro olha, garota ela tá me rabiscando meu Deus como é que eu vou descer aqui Dandara não sei se viram você quer vir para uma ateliê de abadá porra escrota sapatão ai depois que desce não ajuda o próximo ai, meu filho quer que eu vá na frente já, velho Deus vai na frente abrindo o caminho quebrando as correntes tirando os espinhos ordenou para para Leandro olha gente foi um dia maravilhoso hoje a gente só tem que agradecer a Deus por esse dia tá terminando a gente vai pra casa e só agradecer hoje eu só quero agradecer a você Leandro a Heris a Dandara que estão comigo desde manhã que vocês estão desde ontem então eu só quero só agradecer muito obrigada por tudo assim ali ó tem música ao vivo esse daqui eu vou dar um zuu ele é o primeiro é o último bar né descendo é o primeiro subindo é o último tava tendo forró quando a gente subiu mas eu não filmei por causa dos direitos autorais ai as galinhas o amigo ali oi Paulo oi Cassio oi 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 o o Tchau!